Bora! Bora pra vida! Vem! Vem com o Carlão dos Tratadores de Mosquitos! E esse é meu amigo José! Fala aí, José! Boa noite, amigos! Eu sou o José, do canal José Criação de Peixes e Natureza Piscicultura. Estou aqui passando no canal do meu amigo Carlão para relatar as agruras de um youtuber que mora na roça. A internet aqui é muito ruim, a fibra sempre arrebenta e eu tenho internet via rádio. Então eu tenho que subir aqui para usar os dados móveis do celular. Sem a TIM eu não vivo! Então eu moro lá naquele buraco lá embaixo, estou aqui no quintal do vizinho. É uma agrura, viu? Vocês viram os pernilongos passando aí? Está na boquinha da noite, parece um avião. Eu também sou o Tratador de Mosquitos. Youtuber da roça, Tratador de Mosquitos. Então é com você, Carlão! Bora! Bora! Bora pra loucoção, meu amigo! Deixa comigo, meu amigo José! Então, galera, aqui são cultivados o eucalipto. E também são plantados mandioca, couve e coentro. São 140 hectares de terras. Onde isso? No interior de São Paulo, onde mora meu amigo José. Aprecie um pouco dessas maravilhas. Aí está a plantação de mandioca. Em seguida, já está vindo as outras plantações. E coentro, couve. Aí, pessoal! José deu um zoom pra nós. Olha que linda roça! Linda, linda, linda! Isso é pra se admirar. É um trabalho muito, muito árduo. Mas muito lindo! Agora, vamos mostrar o nosso famoso coentro. Olha o tamanho dessa roça, pessoal! É imensa! Lembrando, galera! Se inscrevam em nossos canais, ativem os sininhos das notificações e deixem um comentário. Sua opinião é muito importante pra nós. Encerramos mais um vídeo dos tratadores de mosquitos com a colaboração do meu amigo José, lá do interior de São Paulo. Galera, fique todos com Deus. Deus nosso Senhor abençoe a cada um de vocês e a cada lar deste mundão afora. Me despeço e agradeço ao meu Deus por mais essa oportunidade de ter estado aqui com vocês. Galera, abraço do Carlão dos tratadores de mosquitos! Tchau! Obrigado.